Ao vivo pelo TVL Esporte, gente, a gente sim, a gente fomos num banheiro, fomos lá comer uma coisinha, tomar uma champanhe e voltamos aqui com vocês. E vamos aguardar a galera toda chegar de novo, chamar os amigos, aquelas pessoas que fizeram a perguntinha no outro programa, na outra live, manda aqui para mim agora, que agora eu vou fazer. Eu tenho uma pergunta aí da Edilaine, que fez para o Hugo e para a Dani, né? Lê aí a pergunta da Edilaine, vê. Pergunta para ela e ela pergunta para você. Isso, tá bom. Então eu vou fazer a do Daniel. O que você mudaria na sua carreira, na sua trajetória e por quê? Na verdade, isso foi uma reflexão que eu fiz recentemente. Eu não mudaria nada, porque se eu tivesse que mudar alguma coisa, eu teria que mudar meu jeito de ser, meu jeito de agir, meu jeito de resolver as coisas e eu deixaria, por consequência, eu me perderia no meio do meu caminho, me deixaria de ser eu mesmo, talvez eu nem estivesse aqui hoje. Eu mudaria a forma de algumas coisas como eu fiz, algumas entregas, algumas dedicações, que eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Acho que quando é demais, principalmente no carnaval, onde não se tem respeito, tudo que é demais acaba sendo prejudicial. Mas eu não mudaria, não. Eu sempre digo que, tanto na minha vida pessoal, na minha vida religiosa, quanto na minha vida no carnaval, eu digo que tortos foram os caminhos que me trouxeram até onde eu estou hoje. Então eu não mudaria. Eu fui feliz com todas as minhas parcerias. Eu falo que de 100% das minhas parcerias eu devo ter perdido 20% de contato. Então, estatisticamente, é baixíssimo, entendeu? E o restante, na maioria, eu tenho algum contato. É lógico que a gente perde vivência, porque vai um para um lado, outro para o outro. A vida segue seu rumo, né? Mas o carinho, as recordações, a gente leva para a vida inteira. Graças a Deus, esse eu tenho. Hugo, agora vai vir o chumbo trocado. E aí, Hugo? Segundo nossa amiga Edilane, qual foi? Eu até me perdi agora. Não, agora, antes, ó, Marília Gabriela Pinto. Vani, o Hugo parece vocalista do Assim Você Mata o Papai. Quem é essa? Quem é? Depois você manda foto para mim, tá? Não sei. Mas qual foi a sua maior realização? Lembrei agora. A sua maior decepção no carnaval. Ah, verdade. Eu acho que a maior realização, né? Foram as verdadeiras e poucas amizades que eu conquistei no carnaval. Dentre elas, Marcelo, Mestre Sala da Mancha, Conceição, que hoje não está mesmo no carnaval, mas foram umas pessoas que começaram a me direcionar. A própria Edilane, que fez a pergunta. Enfim. A decepção foi de conhecer o quão suja as pessoas podem ser, o quão traiçoeira as pessoas podem ser, o quão baixas as pessoas que você apostava ter boa índole, acabam te decepcionando. Porém, ao mesmo tempo, isso é muito bom, porque você acaba tendo uma malícia maior. Mas isso, a priori, é uma coisa muito... é repulsa. E aí, assim, só emendando com a situação da moça da porta-bandeira, tudo isso vem se intensificando muito mais justamente com essa questão das mídias sociais. Do não saber canalizar a utilização da mídia social por uma coisa boa. Porque, na verdade, as pessoas perderam tempo fazendo um vídeo para... Para escraxar. Para denegrir a imagem da pessoa. Só que a gente vê tantos projetos acontecendo dentro de quadros de escolas de samba, tantas ações voluntárias acontecendo, e aí ninguém perde. E aí, isso é perda de tempo. Não, o pessoal gosta disso. Porque, assim, falar de coisa boa é perda de tempo. Agora, falar de coisa ruim, que é o que vai trazer os views que eu tanto preciso... O pior, sabe o que me indigna no samba de hoje? Que no Carnaval da Antiga não era assim, na época de Gil, Sassona Maria, entre outras. Não tinha essas picuinhas de porta-bandeira, mestre-sala e parará-piriró. Entendeu? Então, acho assim, lindas. Vão cuidar de trazer suas notas para as suas escolas, bem. Vocês não são quesito? Vão cuidar, bem. Vocês estão preocupados com a menina lá de Vitória? Olha, eu vi. Respeito também a tradição, entendeu? Porque, quando eu chego na minha quadra, não importa se o meu mestre-sala ou a porta-bandeira, que é o contratado da escola a qual eu pertenço, venha me conduzir ao pavilhão, não. Eu vou lá e beijar o pavilhão. Entendeu? Porque eu sou sambista, entendeu? E eu tenho esse respeito. Agora, pegar, ficar postando, fazendo montagem, cresçam, queridas, cresçam. É cresçam, desculpa, a chapa deu uma... Não, mas eu fico também indignado. Como diz o samba do vai-vai, não suporto mais o samba perdendo a tradição. É a verdade. Meu amigo Xuxa veio aqui e lhe disse que ele vê sambista quando ele olha para trás. Isso é verdade. Então, eu falo que, como eu disse logo de início, quando você me perguntou da minha trajetória, eu tive a oportunidade de conviver com grandes nomes do carnaval. Então, assim, mesmo em momentos ruins, hoje eu olho para trás e eu vi que eu tive grandes aprendizados. Às vezes as pessoas testavam a gente, elas testavam a gente, falavam, não, você vai dançar ali, você vai fazer isso. Mas havia um respeito das pessoas... A gente que estava chegando respeitava quem já estava. Hoje você não vê isso. E os antigos apoiavam a nova geração daquela época. E os novos respeitavam os antigos sem a picuinha de hoje. Era respeito mútuo. Até porque talvez não teria rede social, mas havia aquele respeito. Eu cheguei ainda a pegar, Vânia, uma época muito legal, logo quando eu comecei a dançar. Eu lembro que nós éramos uma turma. Eu, Adriana Gomes, esse senhor aqui que dançava também. Então, assim, Ana Paula, Adriana, Daniela Mota, Daniela Renzo, Marcelo. Então, assim, dentre outros nomes, Rubens, pessoas que eu não sei. Nós éramos uma turma muito grande, Luizinho. E, assim, era normal, era o dia X. Domingo era dia de ir na X9. Sexta-feira era dia de ir no Rosas de Ouro. Mas eu acredito que naquela época as redes sociais hoje estão assim. Eu digo que as relações humanas, volto a dizer, nas relações humanas, não se tem mais. Nós íamos para prestigiar os amigos, não para causar para os amigos. E era muito legal porque você dançava e via seus amigos batendo palma para você, brincando com você. Ah, Dani, segundo casal, põe o pé no primeiro casal para subir, não é? E também tem isso assim também de mulata também, de quadra, rainha de bateria. Não, nem tanto que elas são mais nadelas, mas passiista, até porta-bandeira, casal que não se gosta. E fala assim, hoje eu vou ir com aquele modelão para tombar fulana. É, o pessoal, a vaidade, não é? Eu não, vou comer o paitei e pronto. Entendeu? Porque eu não vou para aparecer, eu vou para fazer acontecer, sabe? E as pessoas têm que pensar nisso. Volta um pouco lá atrás, vamos retroceder, vamos... Na época da Tiradentes era tão gostoso, sabe? A gente pegava uma bruma da Sônia Careca do Camisa, vinha no Peruche, depois pegava o paitei vermelho, vinha no Leandro e vinha. Isso quando a gente não vinha de branco, prata ou dourado, porque a gente podia voltar por trás da arquibancada e descer em todas as escolas. Era verdade, era. Eu peguei esse pedacinho ainda. A gente sempre usava essas cores. Lu, vem aqui dar aquele recadinho. Enquanto isso, Lu, vou dar um beijo aqui também para a Roseli, nossa primeira dama está aí ligadinha. Ela sempre compartilha o nosso programa. Pastorelli, Edilene, aí, foi feita a pergunta e a resposta para a Edilene. Jorge, beijo, Jorge aí, resistência vai, vai, sempre aí ligadinho. E o Ninho, o Ninho está falando assim, Ioiô, parece a Cátia Cega. Não é, beijo. Olha, eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê de hoje eu ter vindo assim nesse look. Eu vi uma coisa ali, a mamãe Oxum, que está acabando o ano, para ela me trazer o ouro. Agora, o óculos, é que eu sou uma menina que eu levanto 5 horas da manhã, então, e também, a gente não tem tanta condição. Passa da umidade, a gente já não enxerga nem se maquiar mais. Lu, dá um recadinho aí, Lu. Espera aí. Olá, pessoal. Então, tem um projeto, Amigo que Faz, junto com o Betis Clube, o nosso Tevila, e o pessoal do Tricampeão, Tradição de Ouro, que é a qual vai estar dia 16 de dezembro, a partir das 10 horas, na Escola Estadual Professor Paulo Sina, na Rua João Louro, Luso, né? Vila Tibirissá, Santo André. Lá, as mil crianças que foram cadastradas vão receber sacolinhas das suas madrinhas e padrinhos. Vamos participar dessa festa junto com o Papai Noel. Beijo! Alô, dando esse recadinho, foi pego de surpresa agora, né, Lu? Então tá. E agora, gente, vou falar assim, ó, quem tiver aí agora, quiser ir lá no show do Pixote, domingo, gente, põe aí, hashtag eu quero, ou se não, me manda lá no meu inbox, eu quero ir, eu mando o convite pra vocês, espero vocês na porta, ponho o nome na lista, aguardo vocês, uma cadeirinha especial, numa mesa, só não vou poder fazer mais que isso, né, tá bom? Ó, sorteios pra vocês, tá bom, gente? Ó, o show do Pixote, vai ser lá na rua, Juvenal Gomes de Coimbra, o show começa às 7 da noite, vai ter também, na camisa 12, festa do piloto, onde vocês vão conhecer as fantasias pro carnaval 2019, tá, roda de pavilhão, às 18 horas. Aguardo vocês, dia 2 de dezembro, lá na quadra da camisa 12, a nossa apresentação das fantasias 2019. E amanhã, é claro, na fábrica do samba, aquela vaidade toda, amanhã é o dia que começa toda a confusão, pra vocês sambistas, curtirem, pra vocês se deliciarem com o carnaval, um pouquinho, né, do carnaval 2019, aí, na cidade, na fábrica do samba, pra vocês. Cláudio Renato, vou mandar um beijo, Cláudio Renato Correia, Correia, muita admiração pelo Daniel. Um cara guerreiro. Edilaine mandando um beijo de novo, ou o Hugo Passos também vai querer. Ah, pra ir pra... Ah, então, Edilaine, é só chegar, meu, show do pichote. Jorge Eduardo Barbosa, gente, Marília, se sintam beijados, eu não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo, se é de manhã, à tarde, ou à noite, vou falar que nem meu amigo Hamilton de Paula, não sei se vocês estão me vendo de manhã, à tarde, ou à noite, se sintam beijados, acariciados, eu vou fazer um bate-bola rapidinho aqui com eles, e as minhas considerações finais, e a deles, pra vocês, pra gente encerrar esse segundo programa, porque nós somos chiques, bem, nós fizemos dois, tá? Né, Dani? Eu falo que a gente tem dois, quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Tá. Então é aqui, é rapidinho esse bate-bola pra gente encerrar. Tá bom? Dani, responde uma, Hugo, outra, e oiô, outra, um sonho, de continuar exercendo a minha arte, uma realidade, a cada dia descobrir que as pessoas conseguem ser mais baixas, uma mulher, oiá, oiô, oiô, e oiô, e oiô, e oiô, um homem, um homem, meu padrasto, meu pai, meus avós, foram pessoas importantes na minha vida, não dá pra dizer um só, eu tive grandes exemplos pra me tornar, apesar da minha opção, eu tive grandes exemplos na minha vida, graças a Deus e oiô, e oiô, e oiô, um defeito. Nossa, tenho vários. 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 Eu, é, eu acho, é meio clichê, mas eu acho que perfecção, metódico, acredito que metódico. Uma alegria, oiô, entrar na avenida, com a minha morada do samba, a minha combinada, o Sapo Pemba, e a minha unidos de São Lucas. Dani, doce ou salgado? Tudo, eu gosto de comida. Agora, comida, comida ou lanche? Comida. Acho que todo mundo do samba gosta de comida, porque a hora que chega do samba, faz aquele mexidão, né? mexidão. Essa aqui é para eu fazer o mexidão. Coninho. Aprendi coninho. A gente gasta tanta energia, então a gente chega do samba, a gente quer comida, né? E aí, agora eu vou fazer uma pergunta para os três, a mesma pergunta. Na lata. Na lata? Puxado agora. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, na lata, entendeu? Eu não estou vivendo um momento ruim, eu não estou vivendo um momento triste, eu não estou vivendo um momento desagradável. Pelo contrário, eu estou vivendo um momento que está sendo proporcionado. Eu falo que de grandes dificuldades, sempre tiramos grandes aprendizados. Eu estou aprendendo com tudo que eu estou passando. E eu tenho certeza que não é por acaso. E eu consegui, e eu vou conseguir superar tudo isso. E eu acredito que a verdade, ela sempre vai prevalecer. Ninguém consegue se esconder atrás de uma mentira durante muito tempo. Hugo. Na lata, Hugo. Sejamos, volta a repetir, sejamos humanos. Antes de apontar o dedo para o outro, lembre-se sempre que tem três apontados para vocês. Então, vamos ser mais fraternos, vamos ser mais parceiros, vamos ser mais humanos, uns com os outros, principalmente no samba, e principalmente amanhã, que como você disse, é o grande dia, é o dia que vai começar a sair as fofocas, os disse-me-disse, enfim, tudo desse carnaval aí de 2019. Tem gente que amanhã já vai dizer até quem é campeã. Melhor roupa, a campeã, exatamente, casal então. Agora, vocês vão me contar depois, que a gente vai tomar uma cerveja, e vocês me contam como é que foi que aconteceu. A mim também. Agora, para o iô não é na lata, não. Para o iô é, nem fudendo o iô. Melhor deixar para lá. É que eu sou evangélica, louca. Não, nem fudendo, entendeu? Eu vou ser hipócrita de sair do meu terreiro de samba para ficar apagando pau por escola, por status aí. Entendeu? Ou para neguinha, ou então para pagar pau. Entendeu? Eu sou isso, pronto e acabou, eu ponho a cara no sol e pronto. Eu sou isso. o que tem para hoje. E é isso. Agradeço vocês todos. Obrigado. Agradeço. E olha, gente, de casa, a galera aí, caiu a live, a primeira live, já está aqui a segunda, compartilhe as duas, porque a galera aqui, fez duas lives, o time é bonito, o time é grande, teve lá a chuva, a chuva que aconteceu aqui em Santo André, e algumas partes técnicas, e aí, vamos compartilhar essa daqui também, considerações finais de Dani. Bom, eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram, de poder contar um pouco da minha história, contar um pouco do Daniel, que a gente é muito mais, a gente vai muito mais além de samba. A gente vai, vida, família, trabalho, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Bom, mais uma vez, obrigado, Wanderlé, toda a equipe aí, pelo convite, quero agradecer também, estender os meus convites, os meus agradecimentos, a Imperador de Ipiranga, ao pessoal que está me representando, isso, Fábio, Márcio, são pessoas incríveis, estão me dando todo o apoio lá, ao pessoal também que está fora, sob minha responsabilidade, os dançarinos que estão na China, uma delas é a Lenita, porta-bandeira, é... porta-bandeira, que foi a segunda da Independente, segunda ou terceira, não é? Enfim, agradeço a minha família, aos amigos que estão fora, amigos daqui, muito obrigado mesmo. Yoiô. Olha, eu quero agradecer o pessoal lá de Sapopemba, do meu bairro. Nada de escola de samba, porque a escola de samba não vê a gente, entendeu? Quem vê é o sambista. É um programa para sambista, mas para amigos também. Eu avisei o pessoal lá do hospital, para assistir, acho que estão dormindo, que todo mundo pega o plantão certo, mas vão assistir, quero mandar um beijo para o pessoal lá da PRO, quero mandar um beijo para o pessoal do Orixá, meus irmãos de Axé, minha família de Axé, quem não é de Axé também, e Axé para vocês, que Oxalá abençoe os caminhos de cada um, o encerramento de 2018 e o início de 2019, que haverá muita transição no próximo ano, e que seja para o positivo. Já estendo o convite para vocês estarem com a gente no nosso encerramento, no dia 14, onde a gente faz um boteco, uma roda de samba, lá na tradição de ouro, aí cerveja, roda de samba, aí aquela descontraída toda, e vocês também que estão aí, dia 14 de dezembro, o boteco da Vânia Especial, final de ano, com todos os apresentadores aqui do Tevila. Lu, considerações finais, Lu? Atrasada? Desde já, agradeço todas as minhas clientes da podologia, manicure, que eu atendo a domicílio. Ah, é? É, por isso que às vezes eu chego atrasado. Vamos combinar. O pessoal da Leandro de Itaquera, um beijo a todo o pessoal das passistas, minhas parceiras, agradeço pelo carinho que compartilhou, Ninho, saudade, Ninho, do seu mexidão, de você, de tudo, beijo. Beijo pra Elisete, beijo Elisete. E é isso aí, gente, vamos encerrando mais um Francamente com Vânia e Franco pra vocês. Semana que vem a gente estamos juntinhos de novo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho